Ah! Meu rabinho sumiu! Alguém viu o meu rabinho, rabinho de porquinho? Alguém viu o meu rabinho, que é todo enroladinho? O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah, não, 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 não são o meu Alguém viu o meu rabinho, rabinho? De porquinho, alguém viu o meu rabinho, que é todo enroladinho? O do pavão pra embelezar, do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 não são o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho mais uma vez Ah! 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 Alguém viu o meu rabinho, rabinho de porquinho? Alguém viu o meu rabinho, que é todo enroladinho? O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não são o meu Ah! 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 Ah